Tem uma pessoa que fez parte da tua vida que vai parar no leito de um hospital e no leito do hospital ela vai pedir pra que chamem você porque ela precisa te falar uma coisa é de arrepiar o corpo todo Deus me mostra uma unidade hospitalar uma pessoa que passou pela tua vida num leito, muito mal, essa pessoa vai mandar te chamar porque ela precisa te falar uma coisa urgente é de arrepiar o corpo todo hoje é domingo 13 de agosto fica comigo até o final que eu vou te revelar quem que é essa pessoa e o porquê só te comunicar quando tiver um estado muito delicado eita Deus fala na terra e usa profeta já digita teu nome aqui que eu quero orar por você te colocar na corrente de oração me siga pra revelações de Deus todos os dias e me fortaleça dando um mimo e um coração pra impulsionar uma pessoa que entrou nessa revelação você foi muito mas muito machucada emocionalmente e sentimentalmente por um homem escuta essa revelação aqui é muito forte esse homem ele te machucou muito ele te machucou demais mulher do céu o que ele aprontou com o teu coração e com o teu sentimento não está escrito esse homem ele vai pagar você tem pedido a Deus justiça você tem clamado a Deus por misericórdia e justificação eu vejo a mão de Deus pesando sobre esse homem ah mas Deus está se vingando não o que nós plantamos nós colhemos Deus é justo esse homem plantou na tua vida muita dor esse homem plantou na tua vida muita lágrima esse homem plantou na tua vida muita amargura e ele está colhendo reverberou voltou pra ele tudo em dobro esse homem ele e o pior de tudo escuta isso daqui me seguiu o pior de tudo é que atingiu a saúde dele esse homem vai parar num leito num estado muito crítico e quando ele estiver no leito ele vai lembrar de tudo que ele te fez porque Deus vai tratar com ele lá quando ele estiver muito debilitado ele vai lembrar de você quando ele lembrar ele vai pedir pra te chamar porque ele vai precisar se retratar num leito de hospital ele vai te comunicar vai te pedir perdão vai se humilhar porque só assim ele vai alcançar a vitória ele vai te pedir perdão por tudo que ele fez pedir perdão com a lágrima escorrendo porque Deus trabalha através da justiça é muito forte isso tá não é que Deus é mau que Deus é vingativo não é que Deus é justo o que planta colhe por isso que eu digo planta amor planta humildade planta respeito planta carinho planta palavras do bem porque você vai colher o que você plantou e esse homem é prova disso de que a justiça de Deus chega ele vai pedir pra te chamar pra num leito pedir perdão pra você